Você já imaginou um canal que fala a sua língua, vê o mundo do seu jeito e mostra só o que realmente lhe interessa? Título de Miss é uma coisa tão assim engraçada da gente pensar pra homem. Uma galera que tem um modo todo próprio de viver, se liga em assuntos que fazem a diferença na cena e claro, artistas que bombam com seus talentos. Eu nunca pensei em trabalhar com música na minha vida. Festas que agitam. Ela é um sucesso. Movimentos que marcam tanto pela irreverência. É picolíssimo. Quanto pela seriedade. Minha morte social começou em 83, quando eu abracei a causa da AIDS. Não importa se você faz parte ou só curte a vibe, o importante é ser fino. Minha morte social começou em 38, quando eu abracei a causa da AIDS. Minha morte social começou em 80, quando eu abracei a suicidão. Minha morte social começou em 80, quando eu abracei a causa da AIDS. A CIDADE NO BRASIL